Vai, 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 vai Corta, 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 corta tudo dentro Hoje vim que é sada que eu fiz pra tu Hoje eu vou sentar, eu vou sentar Pra te enlouquecer, você sarra em mim Eu sarro, 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 sarro em você Novinha, safadinha Paulan, 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 chota, duela Passa o paulan, chota, duela Vamos pôr tudo na Quando vem que é a saga que eu fiz pra tu Hoje eu vou sentar, eu vou sentar pra te enlouquecer Hoje você sarra em mim Eu sarro, 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 sarro em você Sarro, sarro, sarro em você